Achei de óculos, eu que enxergo melhor. Olha aí, pessoal, boa noite, boa noite para todos. Hoje nós temos uma live especial. Eu vou conversar daqui a pouquinho com a professora Fabiana, que fez a nossa certificação EAD, avaliação multifuncional. Então eu vou conversar com a Fabiana, ela vai contar um pouquinho da experiência que ela teve, que está tendo com a nossa avaliação. Depois, na sequência, vou ficar mais um pouquinho com vocês para responder perguntas, dar dicas de treinamento, aquilo que nós sempre fazemos. Olha a turma da Corpo Fitness, equipe personal fit, que fantástico, né? É muito bom eu estar aqui recebendo a presença de todos vocês bastante interessados no crescimento profissional. O João Pedro já entrou, o João já estou na área, que a hora que a professora entrar, pede para ela se comunicar, para nós compartilharmos com os nossos amigos, os nossos seguidores, a nossa experiência. Hoje se fala muito, viu, pessoal? Se fala muito em experiência, o marketing moderno fala muito em experiência, fala em produto e serviço. Então são algumas palavrinhas mágicas que nós precisamos estar muito atentos. Obviamente, eu não sou um especialista em marketing, ok? Eu sou um pedagogo. Então hoje nós temos assim, você tem o fisiologista, você tem o biomecânico, você tem o coaching, você tem o mentor, agora tem a mentoria, tem o coaching, você tem o personal trainer, você tem o fisiologista. Agora, nós temos aí diferentes áreas de atuação. Ela já está entrando, o nome dela é Fabiana, não é a Fabi Albertinho. João, me dá um alôzinho aí, a hora que ela entrar, para nós começarmos o nosso bate-papo. Então, pessoal, eu posso ajudá-los muito na parte pedagógica, que é os meus 52 anos de experiência cuidando de pessoas. Então, eu aprendi ao longo desses anos todos, quais são os caminhos, como é que você atende bem o seu cliente. Fabiana Albertinho, você está aí, Fabiana? Então vamos lá. Cadê? Fabiana Albertinho, aqui está. Opa! Ué, é a Fabiana Bertinho, João? Fabiana Bertinho, quem é? João, me avisa aqui. Entrando já. Ok? Estamos esperando aqui a nossa. Então, pessoal, a Fabiana Albertinho, e vamos ver aqui. Voltar para cá. Não. Não sei lá. Então, olha, vamos preparando as suas perguntinhas aí, tá bom? Para eu poder ajudá-los. Vai ser um bate-papo com a Fabiana. Então, estou aguardando a Fabiana entrar. Acho que ela chegou aqui. Oi, Fabiana. Olá. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Que bom. Que alegria vê-la por aqui. Que bom. Que bom. Fabiana, conta para a turma que está nos assistindo o seu nome e a sua atividade profissional. Conta para nós, Fabiana. E de onde você é? Muito importante, né? Ah, sim. Meu nome é Fabiana. Eu sou do interior de São Paulo. E cidade, Fabiana? Mirassol. Mirassol? Opa. Martinho, porque eu não sou do Rio Preto. Isso. Que bom. Eu tenho 20 anos de profissão. Que maravilha. Eu tenho como personal trainer há 18. Oi, que maravilha. Parabéns, Fabiana. Que bom. Fabiana, me conta. Como é que você ficou sabendo do nosso sistema de avaliação multifuncional? Como é que você ficou sabendo? Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Isso. Que bom. E, Fabiana, você já completou o curso? Você foi na primeira turma, né? Sim. Está me escutando bem, Fabiana? Está bem o meu som? Eu estou. Ah, que bom. E você completou o curso todo, então? Você já está aplicando a avaliação? Fabiana, conta para nós. Já estou aplicando. Tenho alguma resistência. É. Os meus alunos, porque tem que fazer em outro dia, fora do horário de aula. E aí a pessoa, ah, mas é difícil para mim, tudo. Mas já estou aplicando devagar. Então, Fabiana, o que a gente sugere, né? Para o personal trainer, por exemplo, né? É o que eu faço, né? Então, quando o aluno contrata o meu trabalho, né? É o que nós estabelecemos um programa. Então, a primeira que nós fazemos, a primeira aula, que é aquela aula de anamnésia, de coaching, que já é a primeira aula. Então, nesse é o momento. É como se fosse uma consulta médica, né? Então, a gente explicou, olha, o meu trabalho, eu faço uma avaliação, faço uma orientação, vou identificar os possíveis déficits em movimento para compatibilizar, o que é muito importante, Fabiana, o objetivo do aluno e com os déficits de movimento, que ele precisa, que normalmente ele não sabe, tá? Sim. Normalmente, é uma aula normal, tá? E que faz parte do seu serviço, do seu trabalho como profissional. Então, é uma aula, é como você vai numa consulta médica e você paga aquela consulta e ele vai pedir os exames, ele vai pedir alguns procedimentos, o exame clínico, o exame de sangue, né? Então, é assim, realmente, a gente colocar fora do horário que você está atendendo é meio complicado. Então, você pode dividir em duas vezes, né? Porque o aluno, ele faz um pedaço da amnésia, avaliação, depois você dá o treino. E aí, na segunda, você completa. Então, às vezes, a gente faz em uma única sessão ou fazemos em duas. Então, a gente quebra algumas barreiras, né? Porque o que acontece, né, Fabiana? As pessoas têm experiências muito ruins anteriormente com avaliação física, sabe? Aquela minuto de abdominal, flexão... Então, eles vêm com uma ideia muito errada, né? Então, o fato de nós vamos filmar, vamos analisar, mostrar para ele, né? Então, quando o aluno vê os déficits de movimento, vê o resultado, isso tudo agrega valor, tá? Então, aqui fica uma dica, uma dica para você incorporar, né? Porque, infelizmente, né, Fabiana, nós temos aí muitas experiências, muita gente que frequentou academias e mesmo personal trainers, cuja avaliação física muitas vezes nem existia, não existe uma cultura, né? Aqui no interior não existe. Não existe. No interior e em São Paulo também, viu, Fabiana? Então, as pessoas têm uma ideia muito diferente. Acho que o personal trainer é aquele trocador de pino, né? Que fica carregando o pezinho para ele, né? Sabe? Então, realmente, é uma mudança muito grande, né? Na percepção da população sobre o que é o personal trainer, né? Então, olha, quando você vai ao médico, ou fisioterapeuta, ou nutricionista, né? Todos fazem anamnese, todos fazem. Muitas vezes, mas assim, olha, Fabiana, você precisa fazer o exame de sangue. Por quê? Ah, você está com coleção, não. Tá, doutor, como é que você sabe? Olhando para a minha cara? Não. Então, o que o médico faz? Pede um exame de sangue, né? O que o médico faz? Pede uma radiografia. Eu tenho uma aluna que eu estou cuidando, ela me relatou dores na coluna. Ele disse assim, olha, Sônia, eu recomendo, você tem plano médico, eu, a sua dor é uma dor muito estranha. Eu quero uma ressonância. Eu não posso dar um exercício, eu sou um profissional da área da saúde, né? Então, eu entendo perfeitamente que o seu problema é um problema de muitos em São Paulo também, viu, Fabiana? A ignorância das pessoas, eles acham que a nossa aula é brincadeirinha, né? Pula aqui, vai ali, né? Rebola aqui, bumbumzinho na nuca, né? Aquelas coisas todas. Eu ainda tenho sorte, eu acho que é sorte, trabalho, talvez. Eu tenho alunos que estão comigo há mais de 15 anos. Isso não é sorte, isso é competência. A sorte é ganhar na loteria, viu, Fabiana? Não é sorte, não. É verdade. Isso não é sorte, não. É competência. É verdade. Você me deu um dado, Fabiana, fantástico. Sabe, eu sempre pergunto para os alunos, quantos alunos você tem? Ah, eu tenho 15 alunos. Aí eu pergunto, tá bom, o seu aluno que está mais tempo com você, quanto tempo está? Ah, está há oito meses. Você trabalha há quanto? Ah, eu trabalho há 10 anos. Ou seja, a pessoa não consegue fazer a retenção. Então, se você tem alunos, olha, meus parabéns. Obrigada. Não é sorte, não, viu, Fabi? Isso é trabalho. Isso é competência, isso é confiança. Alguém que fica com você 15 anos porque confia em você. Tem, eu acredito que uns seis alunos que estão comigo entre 10 e 15 anos. Olha que maravilha, você vê? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, a avaliação, ela vem para ajudar, para agregar valor. Então, devagarinho. Então, os alunos antigos, você pode falar, olha, pessoal, agora nós estamos evoluindo, nós temos algumas técnicas novas. Isso é muito importante, Fabiana, porque as pessoas, os nossos alunos clientes, eles gostam de profissional atualizado. Sim. Então, às vezes o médico, ele coloca lá no consultório dele, os diplomas que ele fez, as especializações, né? Ele fala, vou no congresso tal. Então, ele usa isso como marketing, né? Então, a competência é um marketing poderosíssimo, e a avaliação, ela vem para ajudar. Então, com calma, devagarinho, vai incorporando, né? É claro, tem aluno que diz assim, ah, eu não me sinto bem filmando. Olha, eu já disse, olha, eu vou filmar você, mas não vou colocar você no YouTube, viu? É, eu já optei por filmar com a câmera, para o aluno se sentir mais seguro. Perfeito, isso é ótimo. A câmera é perfeito. Isso é um procedimento fantástico. E aqueles alunos que fizeram, Fabiana, que estão fazendo, qual feedback que eles deram para você? Quando eles viram, avaliaram, falaram, nossa, o que que eles comentaram contigo? É, eles ficam olhando para, nossa, mas eu sou tão torto assim? Nossa, então, será que é por isso que dói meu pescoço? Isso, olha que fantástico, olha que fantástico, Fabiana. É. Isso daí. Que bom, Fabiana, isso é maravilhoso. E você já teve oportunidade, Fabiana, de fazer avaliação, depois de algum tempo reavaliou e mostrou para o aluno a diferença? Você já teve essa... Não, ainda não tive oportunidade de reavaliar. Estou na fase da primeira avaliação e aplicando a metodologia. Perfeito. Então, eu vou dar uma dica para você. Alguns testes que você aplica, você tem resultados mais rápidos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um aluno que fez o teste de prancha, ele ficou lá 15 segundos ou 20 segundos e entrou em fadiga. E aí você prescreveu lá os exercícios, porque a maioria dos alunos querem barriga, querem fortalecer abdômen e tal. Então, você fez um... Você fez lá uma programação incluindo os educativos para o comas. Olha, Fabiana, de 8 a 10 sessões, você já tem resultados de melhoria que pode reavaliar. Você não precisa reavaliar todos os testes, né? Então, isso aí eu recomendo que você vai fazendo progressivamente. Você percebeu que ele melhorou na sua aula, você observou, você aplica um ou outro. Então, você pode dividir aquela avaliação completa em testes parcelando. Dentro da mesma... Durante a aula. Pessoal, hoje nós vamos fazer isso. Vai começar a aula. Vamos ver se você melhorou na prancha? E aplica rapidamente. Passou. Olha, hoje eu quero ver como é que está a sua mobilidade de ombro. Você aplica o teste. Então, é muito importante, assim como marketing, como marketing positivo, você observou que ele está evoluindo, está melhorando, você aplica. e mostra para ele. E mostra para ele. Olha como é que você estava. Nossa! E olha como é que você está. Você vê? Sua perna, você tinha encurtamento aqui. Olha quanto melhorou. Então, isso é muito importante. É como um médico, né? Que ele... Você está lá com uma patologia, ele dá o tratamento, dá o medicamento. Aí, ó, você sarou. É. Que bom. Mais alguma coisa que eu posso te ajudar, Fabiana? assim, dentro da sua experiência nesses 20 anos aí, que maravilha, né? E com alunos com 15 anos te acompanhando, isso é fantástico. É. Por enquanto, eu não lembro de nada. Essas dicas que você me deu foram excelentes. Que bom. E olha, entra no grupo, nós temos um grupo, né? Lá do WhatsApp. Toda e qualquer dúvida que você tiver, professor, me ajuda aqui, me dá uma dica, assim, nós vamos acompanhando, né? Então, o nosso curso, né, Fabiana, ele, você fica com ele eterno, ele não vai apagar do seu computador. Então, você vai ficar em acesso, tá? Quantas, às vezes a gente esquece, TV, então, o nosso curso, ele não tem, esses cursos, olha, usa que a seis meses tá fora do ar. Não, não, não. Tá bom? e nós temos aí... Lembrei de uma coisa. Diga, Fabiana, por favor. É, eu tenho alguns alunos com artrose, mas bem limitante mesmo. Aham. E eu tô com alguma dificuldade em trabalhar o corpo. Mas eles têm artrose aonde? Na coluna? No joelho. No joelho? Joelho. Então, mas como que você tem dificuldade para trabalhar o corpo se ele tem... se ele tem esta limitação no joelho? Não consegue deitar no chão para fazer algum exercício e tem medo de ficar no banco, porque acha que vai cair. É. Então, o que você pode fazer, e eu tenho usado, por exemplo, você dá aula para eles em academia ou na casa deles? Eu tenho o meu pequeno estúdio. Sim. Então, eu vou dar uma dica para você. Devagarinho, em hora que não custa caro, não custa caro, você pode ter uma maca. Existem umas macas que são desmontáveis. Tá bom? Então, às vezes a pessoa tem um espaço que não cabe. Então, eu tenho pessoas, eu tenho alunos que eu cuido e elas têm esse mesmo problema. Não conseguem fazer o gato cruzado, por exemplo, não conseguem ajoalhar porque tem problemas e tem sobrepeso. Então, o que eu faço? Alguns exercícios eu faço na maca. Deitado. Em vez dele deitar no chão, sabe, uma ponte dorsal, uma flexão de quadril, uma série de exercícios que ele faria no chão, por essa incapacidade funcional, a gente faz na maca. Tá? Então, vale a pena. Uma maca portátil, essa que você abre e fecha, você pode deixar no cantinho, não custa caro. Eu acho que custa uns 300, 400 reais e dividido. Então, eu tenho surgido isso. Então, eu atendo uma aluna na casa dela e ela tem uma maca, porque eu não coloco ela no chão, sabe? Porque ela tem sucesso. sucesso. Então, todos aqueles exercícios que nós fazemos no chão, faço na maca. Inclusive, toda a parte de alongamento, sabe? De trabalho de alongamento, alongamento passivo. E pra mim é muito bom, porque eu não preciso agachar, né? E pra mim também, é muito bom que eu trabalho em pé, né? E às vezes vou fazer um trabalho em tração, eu pego um banquinho, sento do lado dela. Tá? Então, essa é a minha dica. vale a pena você investir. Você não vai gastar muito, não. Entra no site, maca portátil, tá? E tem, e até pra você fazer os testes, os testes de encurtamento, os testes de candle, você pode fazer os testes de encurtamento de reto femoral, você faz tudo na maca, tá? Melhor. Bem melhor. Então, e vai ter um valor, o aluno vai se sentir confortável, ele sente um acolhimento, um cuidado. E tem muita gente mesmo, os com mais idade, esses com limitações, é muito difícil realmente, esse vai pro chão, vai. Às vezes o banco, o supino, é meio estreitinho, né? Ele acha que vai cair, né? É verdade. Então, é você. Então, fica a minha dica aqui, tá bom? Ótima dica. Tá bom? Faz com a maca, tá ok? Faz com a maca, compra uma maca, você não vai gastar muito dinheiro, não, não é caro, tá? E elas são seguras, a minha filha é fisioterapeuta, ela faz atendimento domiciliar, ela tem a maca dela no carro. Uma beleza. É, leva, ela leva, essa é a minha aluna, que eu estou cuidando, como ela tem a maca, e ela faz massagem lá, então, se eu não tivesse, eu teria, iria comprar uma maca e levaria pra ela, levaria lá pra atendê-la, que vale a pena. Como você tem o seu espaço, a minha sugestão, até pra futuros alunos, né? Isso também dá um suporte muito bom, sabe? Dá uma segurança, sabe? Ele vai ver você dando um atendimento muito, muito bom. Tá ok? Tá ok. Então, para quem está nos assistindo, você recomenda o nosso curso, Fabiana? Com certeza. Ai, que bom. Recomendo sim, nota 100. Que bom, Fabiana. Então, olha, não se esqueça, tá bom? Mande notícias, manda mensagem no nosso grupo, tá ok? Nós temos o grupo, você está no nosso grupo, o João vai entrar em contato, vai te dar mais detalhes, e toda e qualquer dúvida, dificuldades, sugestões, todas as pessoas, todos os profissionais que fazem o nosso curso, nós damos suporte. Não é aquele curso que você vende, pega o dinheiro e fala, agora se vira. Não, não, não. Tchau. A nossa metodologia envolve, então todos os nossos alunos são alunos, são os nossos parceiros, tá bom? Que ótimo. Muito obrigada. Então, muito obrigado, agradeço muito o seu tempo, a sua gentileza, tá bom? E quem está nos assistindo, eu vou dar tchau para a Fabiana aqui agradecendo, parabéns pelos alunos, pelo tempo de trabalho, tá bom? Eu sou caipira do interior, eu sou lá de Adamantina, viu? Eu trabalhei em Catanduva, na faculdade, que é pertinho de você aí. Eu fiz em Catanduva. Você fez em Catanduva? Eu me formei em Catanduva. Então, teve aula com o Zeca, com o Toninho, com o Dito. O Zeca, o Toninho, foram meus contemporâneos da USP, nos formamos juntos. Nossa. Tá vendo aqui? Muito legal. Tá bom, Fabiana, obrigado então, tá bom? Muito agradecido pelo seu tempo, aí tá vendo, quem nos assistiu tá conhecendo você e a sua experiência. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigada, parabéns pelo curso. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Então, olha, uma dica pra vocês. No dia 16, daqui a uma semaninha, nós vamos estar abrindo uma nova turma do nosso curso. Vocês ouviram aí, né, os depoimentos da Fabiana, tá começando, tem alunos de 15 anos, tá? Então, nós vamos abrir uma turma. Vocês sigam aí nas redes sociais, aqui pelo Instagram, pelo Facebook, e nós vamos abrir uma turma no dia 16 e dia 18, com um preço super especial. Esse nosso curso, ele custa cerca de R$ 950, né? Nós estamos abrindo uma turma, são poucas pessoas, são 20 vagas só, com desconto de 45%, tá bom? Então, nesse curso, você, como eu comentei, quem tá chegando agora, o nosso curso, viu, Igor, Lucas, você tem acesso, você adquire, faz o investimento do curso e você usa de eterno. Aí você entra num grupo, né, contínuo, que nós damos suporte pra todos aqueles profissionais, aqueles inúmeros personal trainers que têm feito o nosso curso, tá bom? E aí, nós vamos ter um site, nós vamos publicando gradativamente, né, nós temos um site que é avaliacom multifuncional barra ponto curso, né, é um site onde você pode se inscrever e na nossa metodologia, que é www.metodologiamultifuncional.com.br, você se inscreve lá e recebe o nosso material, tá bom? E agora, né, eu vou estar aqui à disposição pra nós respondermos algumas perguntas e lembrando, dia 16, nós abrimos uma turma nova e vai fechar, são três dias que a gente abre com um desconto super especial, né, que pode ser parcelado em 12 vezes e é um curso que tem bônus, você vai receber também um curso de frequência cardíaca, como controlar frequência cardíaca, utilizando a PSE, que é um teste de frequência cardíaca pra você prescrever treinamento aeróbio, faz parte desse curso, você vai receber dois livros, não é esse book de 10, 12 páginas, não, são dois livros, o livro de avaliação multifuncional, é um livro onde tem todos os testes, tudo explicadinho, e são 280 páginas, aí depois tem um livro de treinamento multifuncional, que é um livro de fundamentos, tá ok? E no nosso curso, pessoal, você entra no nosso curso e você participa de um grupo, de uma orientação, onde nós diariamente colocamos dicas de treino, orientações, acesso a material didático, e é um curso que seguramente vai ajudá-los na sua carreira, tá bom? Quem é personal trainer, quem é professor de aulas coletivas, avaliador físico, tá bom? E vamos aproveitar um pouquinho pra bater o papinho com vocês, alguém tinha me perguntado aqui, vamos ver, se de neia, não, 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 acenei, 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 deixa eu ver aqui, acenei, acenei, opa, meu dedinho tá aqui, vamos ver, Manu, não, alguém acho que tinha feito uma pergunta aqui, não sei se é, programa de atividade entrou, clube fit entrou, fale sobre impacto femoroacetabular e treinamento. Lívia, é assim, o impacto na articulação do fêmur sempre acontece, então veja que as pessoas, é muito importante, quando um aluno, eu sempre tenho dito isso no nosso curso, quando o aluno relata um desconforto, uma dor, é muito importante que você oriente esse aluno a procurar um especialista e fazer um exame. Às vezes, uma pessoa pode estar com uma artrose, uma artrite, pode estar com uma alteração na estrutura articular, tá ok? Então, e se essa pessoa tem esse desconforto, os exercícios de saltos, de impacto na articulação, são prejudiciais, então às vezes tem gente que desenvolve essa síndrome do impacto decorrente de exercício, tá? Quem salta muito, quem treina, acaba tendo um desgaste, eu tenho amigos, professores de educação física que acabaram tendo um desgaste na articulação e tiveram que fazer cirurgias, então tiveram que trocar a cabeça do fêmur, deram muita aula, correram muito, saltaram muito. Agora, tem gente que treina a vida inteira e não tem nada. Então, é claro que as síndromes de impacto sempre acontecem em treinamento de altas cargas, principalmente o salto, às vezes a pessoa, a própria corrida pode ser prejudicial dependendo de como está essa estrutura, tá bom? Então, nesses casos é importante fazer um exame, fazer uma ressonância, fazer, enfim, investigar, tá bom? Fica a dica para vocês. Olha, pessoal, sempre que um aluno sempre que um aluno relatar desconforto, dor aguda e depois dor crônica com exercício, gente, precisa investigar, tá? A avaliação multifuncional é uma avaliação de déficits de movimento. se quando o aluno está fazendo, ele vai fazer o agachamento, sentiu dor, vai fazer a prancha, dor na coluna, se ele sentiu dor em alguns dos testes, eu interrompo, relato, mostro para ele e encaminho um pedido para que ele procure o médico de confiança, o plano de saúde e investigue. Pessoal, exercício não é para causar dor. Quando eu falo dor, é assim, ele vai fazer o movimento e sentir a dor. Não é aquela dor que vocês estudaram, né? Lá na faculdade, que é aquela dor tardia. O aluno é sedentário, então ele fez uma corrida, fez um salto, fez uma aula de aeróbica, fez uma aula de dança. Ele vai sentir dor, dor muscular, um desconforto que dois, três dias depois, essa dor desaparece. O problema é quando ele faz um exercício e fica a dor. Passou dois, três dias, a dor não fica e ela se torna uma dor crônica. Então, alguma coisa aconteceu, ou o exercício foi excessivo, ou aquela estrutura não estava preparada para aquela magnitude da carga, ou existia uma pré-disfunção que não sabia e que se agravou com o exercício. Tá ok? Então, ah, prazer, aqui, boa noite, professor. Quando teremos para receber em Goiânia, olha, é só alguém me convidar. Eu adoro Goiânia, trabalhei muito em Goiânia, lá na Ezefego, tá ok? E esse ano eu fui convidado, eu vou estar em Brasília, lá na Brasília, capital fitness. Uma alegria muito grande retornar à Brasília. E Goiânia faz tempo que eu não vou, eu gosto muito de Goiânia, tem a Peixe na Telha, tem grandes amigos, trabalhei bastante na Ezefego. Tá bom? Então, vamos lá para as perguntas, quem mais? Quem mais? As perguntinhas, tá bom? Eu falei sobre a questão da dor. Então, pessoal, a dor tem que ser tratada por um especialista, tem dores que se agravam em estados emocionais, o indivíduo mais tenso, o indivíduo mais ansioso, ele acaba criando algias, criando dores, dor no pescoço, sabe? Dor na coluna, são regiões que acabam se tornando muito sensíveis decorrente de estresse emocional. Tá ok? Então, você, o estresse emocional aumenta a ativação neural, aumenta o fluxo de impulso, aumenta o estado de tensão e a musculatura se torna tensa. 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 Então, você aumenta a frequência de estímulos, e esse estado de tensão, ele acaba provocando uma contratura contínua, o músculo não consegue diminuir o seu tônus muscular, ele aumenta esse tônus, ele aumenta essa frequência de impulsos decorrente de estresse emocional. Tá ok? E tem casos que a pessoa precisa tomar medicamentos, tomar, sabe, um relaxante muscular, aí o toque, os alongamentos, são técnicas que vão ajudar nesses quadros. Então, o exercício, ele tem esse aspecto assim de terapêutico, né? Então, aí é muito importante. Então, quando se trata de dor, pessoal, investigue, tá bom? Não vai metendo, ah, tá com dor, ah, tem dor na coluna, gente, dor na coluna pode ser sete ou oito possíveis causas, desde uma artrose, uma artrite, sabe, uma estenose, sabe, uma espondilolistese, sabe, uma espondilose, o famoso bico de papagaio, pode ser uma hérnia, pode ser uma hérnia extrusa, pode ser, sabe, uma, pode ser, deixa eu ver aqui, mexer no computador aqui, sabe, pode ser um rompimento do disco, do disco intervertebral, sabe, dos anéis se rompem, né, e o núcleo, o núcleo se pula fora, então, quando existe, quando existe, quando existe dor, não mete a mão na convuca, não, pede ajuda, tá bom? Às vezes a gente... Então, Alessandro, após um treino muito pesado que geralmente causa aquela dor extenuante, qual o melhor jeito? Repouso, soltura, você fez um treino pesado, existem alguns mecanismos para você acelerar a supercompensação, então, aquela musculatura que foi extenuada, no dia seguinte dá descanso, deixa quieto, tá bom? Dependendo da magnitude da carga, da intensidade, às vezes aquela estrutura muscular precisa de 48 horas, se for um treino muito intenso, então é um processo regenerativo, tá ok? Então, lembrando, quando você faz um treino muito pesado, com cargas tensionais muito altas, com características hipertróficas ou de potência, então, a sua musculatura, você tem um processo de destruição tessidual, o que é positivo, e isso vai provocar o nascimento de novas células, células satélites vão ser acionadas, e você tem, então, o processo regenerativo, então, é muito importante descanso, tá bom? Então, aquela musculatura, foi treino pesado, vejo que alguns atletas, né, de bodybuilder, não é a minha área, viu gente, né, eles precisam, às vezes, treinar um músculo por semana, tal, tal, a carga é tão forte, que ele tem uma distribuição, precisa descansar 3, 4 dias, né, então, os treinos de alta intensidade, requer uma boa alimentação, uma boa reposição energética, que não é a minha área, eu não posso ajudá-los em nutrição, né, então, você tem lá uma, você tem que fazer uma alimentação regenerativa, foi um treino metabólico, um treinamento que gastou muito carboidrato, sabe, houve uma depressão muito grande, então, você tem que, tudo isso ajuda, a hidratação, sabe, a descontração, sabe, uma liberação miofacial suave, um alongamento suave, uma descontração muscular após treino, tá bom, descontração, soltura, tudo isso ajuda, né, nesse processo, nesse processo chamado inflamatório, né, que ocorre decorrente, que ocorre em função de treinamentos de alta intensidade. Para as pessoas comuns, muitas vezes, eles têm aquela dor provocada por exercícios excessos, por exemplo, saltito, né, a própria corrida, os próprios exercícios, né, muita gente, ah, eu tô com dor no gastroquinêmio, ou, então, a fase excêntrica, né, a fase, obrigado, professor Luizinho, Maraton, que bom que eu posso ajudá-lo, então, se eu souber responder, né, então, é, é, é muito importante sempre a gente dosar, por isso que para as pessoas comuns, né, treina três vezes por semana, treina um dia, descansa, posso treinar segunda, terça e quarta? Pode, né, pode treinar, agora, desde que você faça um ajuste de carga, professor, posso fazer HIIT todo dia? Eu não recomendaria, tá, então, às vezes, você faz um HIIT hoje, num planejamento na aula seguinte, boa noite, Edson, você diminui a intensidade, tá bom? Então, às vezes, as pessoas querem fazer um HIIT todo dia, mas ele não tem capacidade regenerativa, então, pode acabar se machucando, tá bom? Oi, Diogo, o tema de hoje foi assim, eu falei sobre a avaliação, né, a importância da avaliação, entrevistei uma, uma professora, e agora nós estamos, eu estou respondendo perguntas, temas gerais, hoje aqui, eu falo sobre exercício, prescrição, avaliação, hoje é um, é um bate-papo geral, é, pensando, assim, em exercícios para promoção da saúde, bem-estar, emagrecimento saudável, que é a minha área, tá? Vou aproveitar e comentar com vocês, né, pessoal? Olha, eu não sou fisiologista, eu não sou biomecânico, eu não sou coaching, tá? Eu sou pedagogo, eu sou um professor, um profissional, que trabalha com ensino, tá bom? Então, eu pego os fundamentos da fisiologia, pego a biomecânica, pego a cinesiologia, pego a aprendizagem motora, pego a didática, coloco tudo isso, e como é que eu transformo isso em aula, tá bom? Tem gente muito boa, falando especificamente sobre musculação, pego o Gustavo Zordes, Fábio Sonsini, né, tem gente muito boa falando de cinesiologia, emagrecimento, de musculação, olha o Jonato Prestes, né, meu amigo Jonato, fantástico, né, quem quer entender, né, o meu amigo Fernando Sardinha, bodybuilder, né, então nós temos aí profissionais, o professor Charles Lopes em treinamento, em treinamento esportivo, que são pessoas que tratam de temas muito específicos, né, eu posso ajudá-los bastante, né, eu posso ajudá-los bastante na montagem de treino para a saúde, organização, sequência, prevenção, orientação, atendimento, cuidados, como conduzir o aluno, como organizar uma sessão de treino, tá, então nós vamos conversando sobre esses assuntos, o que é um treino, o que é uma sessão, começo, meio, fim, que exercício, como é que nós trabalhamos, o que é estabilidade, o que é mobilidade, como que nós ajustamos, como é que nós montamos uma progressão de exercícios, como é que nós cuidamos do core, como é que nós trabalhamos a coordenação motora, veja quantos temas, tá, então eu na verdade aqui não vou ficar falando que o supino ativa mais o peito, o tríceps e a puxada na frente, isso aí é para essa turma que é da musculação, da biomecânica, tá bom? Eu sei que as pesquisas têm mostrado a eficácia dos exercícios, então qual o meu desafio, como é que eu posso ajudá-los, como montar as sessões de treino, tá bom? Então, lembrando assim, muita gente pergunta muito sobre a musculação, musculação, nossa, tem muita gente falando sobre isso, e os estudos mostram, qual são melhores exercícios de papel, tem supino reto, inclinado, pronto, acabou, como é que eu treino o costo, é puxado, remada fechada, remada aberta, se ativa um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, mais aqui, mais ali, são detalhes biomecânicos, ok, são importantíssimos, porém, muitas vezes, né, se ficou um pouquinho mais em cima, pegou mais um pouquinho mais aberto, ou mais fechado, melhorou 3%, 5%, ok, tá, a minha preocupação é outra, é pegar tudo isso, e, tá bom, como é que eu trabalho com a coordenação motora e estabilidade, o que que vem primeiro, força hipertrófica, não, 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 eu preciso trabalhar a consciência corporal, o que que é consciência corporal, né, muita gente confunde, muitas pessoas não sabem o que é consciência corporal e coordenação motora, tá, e são duas capacidades importantíssimas, que devem ser colocadas como prioritárias, tá, eu convido vocês a assistirem os meus vídeos com a dona Lia, tá, e onde nós falamos bastante sobre esse assunto, sobre essas questões didáticas, então, Morgana, a dor lombar é assim, não sei se você chegou, eu tinha falado, o primeiro ponto, é nós sabermos, a, a, a fisiopatologia da dor lombar, uma dor lombar, ela pode ser simplesmente por estresse emocional, pode ser simplesmente um desconforto, uma tensão, pode ser decorrente de uma estenose, de um estreitamento do canal lá que tá pressionando o nervo, pode ser de uma espondilolistese, tá ok, e a vértebra escorrega, pode ser lá do famoso espondilose ou do bico de papagaio, tá, então, é o primeiro ponto, é muito importante, agora, o que que a gente já sabe, o que que ajuda na dor lombar? Então, alongamento, alongamento é muito importante, então, eu preciso alongar, né, os isquiotibiais, alongar o reto femoral e lupsoas, então, esses três grupos musculares, encurtados e tensos, eles podem agravar, tá bom? Segundo, eu preciso fortalecer os músculos profundos do corpo, né, não é fazendo o crunch, não, esse é depois, então, eu preciso fortalecer transverso do abdômen, o assoalho pélvico, ativar o diafragma, trabalhar os oblíquos, então, e com exercícios, começando com exercícios isométricos, depois exercícios dinâmicos de pequena amplitude, e preservando os movimentos excessivos de flexão abrupta, abrupta de coluna, e evitando as rotações com flexões, ok? Então, um bom trabalho, e trabalhar a respiração, tem que ensinar o aluno a expirar, ativar o transverso do abdômen, auxiliar o aluno a tirar a tensão da musculatura, manipulatura, ok? Então, esses são os procedimentos, viu, Morgana? Então, veja que não é o melhor, é um conjunto de procedimentos que nós devemos fazer. No entanto, obrigado, Sidney, vou mandar um beijão para a dona Lina, no entanto, sabe, Morgana, é muito importante investigar a causa dessa dor, porque uma dor lombar, nossa, pode ser uma dor de fundo nervoso, uma dor decorrente de estrutura muscular, sabe, eu não consigo, né, eu faço um teste que eu identifico que essa pessoa tem enfraquecimento dos músculos do cor, paro por aí, tá bom? E aí, qual que é o caminho, qual que é a orientação? Que este aluno, e é saber se essa dor, por exemplo, ele tá lá, ele fica muito tempo sentado, quando levanta dói, opa, é um tipo de dor, sabe, quando ele faz o movimento dói, é outro tipo, outro tipo de causa, então, coluna realmente é muito complicada, a doutora Shirley Sharma, né, que é uma autora que eu sigo, estudo, ela aborda essas questões, eu tenho estudado bastante, né, agora, quando existe a dor, volto a repetir, pessoal, quando existe a dor, peçam ajuda, peçam ajuda, não tenham, não tenham medo, vocês são profissionais da área da saúde, vocês têm competência, vocês têm responsabilidade, Oi, Gustavo Zorzi, meu querido, tudo bem? Estamos aqui, Zorzi, falando sobre a questão da dor, né, então, Edson, a dor lombar, a prancha ventral, com amplitude grande, com braço de alavanca grande, está o meu amigo Zorzi, aqui, que estuda biomecânica, né, você tem toda a ativação da musculatura anterior, vamos pensar assim, né, nós temos grupos musculares na face anterior, na face lateral, posterior, tá bom? Então, se o aluno, se você coloca ele na prancha longa, no antebraço e ponto dos pés, se a musculatura dele não está suficientemente forte, se o reto abdominal, o ilupsoso, o reto femoral, tá, toda a musculatura anterior não for, suficientemente forte, você aumenta a carga tensional na lombar, então, a prancha pode sim agravar pelo braço, pelo torque que você criou nesta região, então, o que a gente recomenda? Exercícios respiratórios, nós recomendamos a prancha adaptada, faz a prancha inclinada, não faz na horizontal, faz uma prancha em 45, 50 graus, ele apoia o antebraço no banco supino, por exemplo, você diminui a ação da força da gravidade, tá ok, Edson? Então, se esse aluno sente dor na lombar, né, primeiro, vamos saber a causa, né, segundo, ele precisa fortalecer, que provavelmente, e aí, agora, o fortalecimento, tem uma série de exercícios que a gente recomenda, que é a estabilização da lombar, eu não mexo na lombar, eu mantenho a lombar estável, e faço o bracing, o bracing, que é o fechamento, primeiro, ele precisa aprender a fazer o bracing, ele precisa aprender a respirar, e ativar a musculatura, que muita gente, viu, pessoal, vai fazer o abdominal tradicional, ele acaba fazendo uma pressão intra-abdominal, acaba estufando a barriga, então ajuda na diástese, né, então se não tiver consciência corporal, sossega o apito, sossega o apito com o crunch, o crunch é para poucos, esse exercício da canoinha, a flexão, a extensão de quadrilha, são exercícios muito bons, mas para pessoas com muito boa consciência corporal, e boa força, tá ok? Então, o primeiro ponto, dentro de uma sequência de treino, eu preciso trabalhar a consciência corporal dos músculos do corpo, aprender a ativar, aprender a fazer a respiração, você tem que ensinar a fazer a respiração, o pessoal está usando muito hoje o brace, o pessoal do bodybuilder, o pessoal que trabalha aí, que tem foco em afinar a cintura, em definir a musculatura, né, às vezes a pessoa pensa muito, viu, pessoal, no reto abdominal, e já mete carga e altas cargas tensionais, para hipertrofiar, o reto abdominal vai hipertrofiar, claro que vai, ouro transverso do abdômen, é músculo profundo, fibra de contração lenta, né, ele não sofre processos hipertróficos, nem aparece que ele está escondido, né, mas ele, você tem um trabalho de isometria, porque ele é o músculo da estática, ele é o músculo profundo, aí depois você tem os oblíquos, o quadrado lombar, os paravertebrais, então para essa pessoa, viu, Edson, o gato cruzado, vai ajudar bastante, para ele trabalhar a estabilidade da coluna lombar, tá, então existe toda uma sequência, que nós recomendamos, para aquelas pessoas, que têm desconforto, agora, vamos saber a causa, ok, por exemplo, se o aluno relata, que ele tem uma, que ele tem uma hernia, eu não faço o teste de Kendall, tá, não faço, que é um teste muito forte, que ele vai fazer a extensão de quadril, então eu vou fazer o que? Eu vou ver, eu faço a prancha, se ele sentir o desconforto, se ele está tão ruimzinho, aí eu vou trabalhar com ativação, tá ok? Trabalho de consciência e ativação, tá bom? Vamos lá, mais perguntas, hoje é o nosso bate-papo, e olha, lembrando, né, que nós estamos lançando, no dia 16, nós vamos abrir uma turma nova, de avaliação multifuncional, ok? Diego, olha assim, anota na sua agenda, toda terça-feira, às 10 horas, nós temos uma live, né, nós temos uma live, tá, toda terça-feira, então a próxima semana, é uma live com o professor Davi Costa, com fisioterapeuta, nós vamos falar sobre o ombro, uma abordagem fisioterápica, e uma abordagem do profissional de educação física, então, quais são as patologias do ombro, e como que nós, professores, podemos fazer exercícios, para prevenir o aparecimento de dores, viu, Edson? então, Edson, é assim, muitas pessoas sentem dor, e no consulto médico, aí infelizmente tem isso, né, então, agora, nós somos profissionais da área da saúde, não de, né, de trocador de pino, né, então, eu como profissional, eu insisto, eu me posiciono, para os meus alunos, eu comentei rapidamente, vou voltar, eu, eu tenho uma aluna, que eu estou cuidando, ela está com sobrepeso, e ela relatou dor, eu dei algumas aulas, ela relatou uma dor desconfortável, e ela tem uma escoliose, e ela me relatou, que alguns anos atrás, ela sentiu uma dor característica, de compressão do ciátil, que caiu a ficha para mim, ela está com sobrepeso, ela fez uma, ela fez uma cirurgia de reto, né, colocou uma bolsa, tá, então, ela tem uma bolsa, tem uma série, então, o que que eu fiz? Falei, olha, prezada fulana, tá, eu estou solicitando, entrei em contato com o psiquiatra dela, que cuida dela, e pedi para o psiquiatra, olha, eu, para a minha segurança, no meu trabalho, eu preciso que a Sônia, que a Sônia, falei o nome dela, a Sônia, esse nome, não é, faça uma ressonância, e falei com ela, falei, olha, essa sua dor, eu não sei a causa, alguns exercícios, que eu costumo utilizar, eu estou em dúvida, eu preciso saber, essa sua dor na coluna, se existe uma causa, se é estresse emocional, se é o sobrepeso, simplesmente, se ela está com uma carga tensional, pelo aumento de peso, que ela aumentou 30 quilos, então, eu quero tirar as causas mecânicas, patológicas, tá ok? Então, assim que eu trato da dor, eu não vou metendo a mão, tá ok? Então, pessoal, estou terminando esse nosso bate-papo aqui, tá bom? lembrando que, às nove e meia, tá? Na próxima terça-feira, às dez horas, nós vamos ter uma live, e nós vamos lançar o nosso curso, né? Uma segunda turma, dia 16, nós vamos abrir uma turma nova, com preço super especial, com 45% de desconto, no seu investimento, é o curso da avaliação multifuncional, que tem ajudado muitos profissionais, de educação física, muitos personal trainers, a turbinar a sua carreira, a aumentar o faturamento, aumentar a retenção dos seus alunos, tá bom? Para torná-lo um profissional diferenciado. Então, essa é a nossa missão. E lembrando, né, pessoal, esse nosso curso, você compra e fica, a gente não tem aquele prazo de validade, e você entra num grupo, e que nós damos suporte, até que você faça a carreira solo, e não precise... Então, a síndrome da banda iliotibial, Antônio, precisa ver, olha, eu não sou fisioterapeuta, tá bom? Esses casos de síndromes, de disfunções, de patologias, eu sempre peço ajuda para um profissional. Então, essa síndrome precisa ver se ela está com estresse, está com processo inflamatório, se é um quadro doloroso, sabe? Se a banda tibial está provocando alteração no movimento, talvez ela precise fazer, Pádua, um exame, um exame, um exame de função, de função muscular, né, para um especialista, para ver qual a interferência dessa síndrome no movimento, se é o caso, por exemplo, de um tratamento por meio de equipamentos, de aplicações, ou de exercícios, tá bom? Então, é o que eu digo assim, que eu comentei na nossa live, sempre que existe um quadro doloroso, eu procuro investigar e procuro trabalhar junto com o médico, com o fisioterapeuta, tá? Para me dar segurança no trabalho, tá ok? Então, porque, às vezes, alguns quadros de algias, né, de dor, de patologia, que a doutora Sheila chama de disfunção, precisa de uma avaliação mais detalhada. E o profissional de educação física não está preparado para isso. E eu, como profissional, não estou preparado para fazer um exame de disfunção, tá ok? Um exame postural mais detalhado, de alterações, então, tem lá a Sheila Sharma, o Kendall, tem aí alguns especialistas. Então, um bom fisioterapeuta consegue, às vezes, precisa de uma manobra manual, precisa de uma aplicação de stand, aprende. Então, é o mais complicado. Então, eu recomendo, né, sempre uma ajuda nesses casos, tá bom? Senão, a gente acaba podendo querer fazer alguma coisa baseada, né, só na internet, ou não sei o quê, eu não me sinto seguro nesses casos, tá bom? Eu peço ajuda. Eu tenho humildade, isso que você precisa, olha, eu não sei, eu preciso de uma ajuda, né, para tratar de uma síndrome, né, tá ok? Síndrome do pânico, né? Tudo que é síndrome requer um cuidado um pouquinho maior, uma investigação, será que essa causa dessa síndrome, a banditibial, é por esforço repetitivo, como é que é o histórico dessa pessoa, né, que tipo de movimento ela faz, de repente, esse movimento ela não pode fazer, mas está agravando, então vamos substituir por outro. Tá ok? Tá bom, pessoal? Então, estamos terminando aqui, lembrando então, vamos abrir a nossa turma, uma super promoção, um desconto de super especial, tá, então no nosso site, vocês nos acompanhando, né, no meu canal do YouTube, aqui no Instagram, nós vamos colocando as dicas para vocês, para vir participar dessa nossa, dessa nossa família de pedagogos, tá bom? mais alguma pergunta, né, de Antônio Pádua, gostaram do bate-papo, aproveitaram, acrescentamos algumas coisas, tá bom? Então, boa noite para todos, muito grato por vocês terem assistido, a gente fez um bate-papinho com a professora Fabiana, lá de Mirassol, que está usando a nossa metodologia, tá bom? Boa noite para todos, um abraço, e até mais! Isto é, a tensão cervical acontece muito, os indivíduos, então você tem que fazer o que? Tem que fazer a poupanagem, fazer a tração, a soltura, tirar, tirar a tensão do trapézio, tá, as fibras descendentes, sabe, então evitar exercícios que sobrecarregam muito o músculo trapézio, tá, então fazer os movimentos de soltura, de descontração, usar no final da aula as técnicas de soltura, relaxamento, tirar muitas vezes a tensão temporomandibular também, tá, as pessoas têm muita tensão temporomandibular, ele reflete tudo nessa musculatura, no esplênio, no esternocleidomastóide, no esplênio, né, então essa musculatura aqui, esplênio, né, essa musculatura aqui acaba sendo muito tensa, tá, então precisa soltar, tirar a tensão, a gente fala muito, muito em força, força, força e esquece do relaxamento, né, tá bom? Tchau, pessoal, um abraço. Estamos indo embora. Tchau, 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 Tchau,